E um dos principais atores e comediantes do Brasil está de volta aos teatros. Pedro Cardoso em Dose Dupla, em O Recém-Nascido e A Sombra do Pai. Dois espetáculos diferentes, mas que dialogam entre si. Ambos são investigações minhas a respeito do autoritarismo brasileiro. Num eu observo um aspecto e no outro eu observo outro aspecto. Então é mais ou menos o mesmo espetáculo. Quem vier ao teatro para assistir qualquer um dos dois espetáculos vai dar muita risada. Mas vai além disso, também vai ser provocado a refletir sobre um problema que é muito atual. No palco, humor crítico, característica do trabalho de Pedro Cardoso nos teatros. E reúno pessoas para promover uma sugestão de reflexão através de uma observação cômica da realidade. Mas também não poupo ninguém do humor. Tudo pode ser olhado através da observação do que há de ridículo, do que há de patético, do que há de falho no ser humano. Para entender o recém-nascido, é preciso fazer uma pergunta. Você tem memórias do seu nascimento? Acho que ninguém lembra. Mas na peça, essas lembranças estão presentes. Um ambiente inexplorado, que pode revelar muito. Já em A Sombra do Pai, o objetivo é que o público consiga se identificar com um dos personagens no palco. Um exercício de se colocar no lugar do outro. Então, como vê, os dois espetáculos abordam diferentes aspectos do mesmo fenômeno, que é o autoritarismo no Brasil. As duas peças estão em cartaz no Teatro Morumbi Shopping até o fim de agosto.